A música já sinaliza, é dia de festa no aniversário da capital. A família reunida, a mesa cheia de comida e de alegria. O Festival de Frutos do Mar e Torta Capixaba é o ponto de encontro de várias gerações. Mas, daquilo que o Capixaba tem orgulho de dizer que é parte da própria essência. Seu José, por exemplo, faz questão de aproveitar o evento assim, comendo uma escada enquanto visita as barraquinhas. Sempre quando tem a festa aqui, eu venho participar. Eu participo da comida, que é muito boa. Eu gosto do evento. A gente sai de casa um pouquinho para se estressar um pouquinho, né? Dona Ruth veio de Macaé, no Rio de Janeiro, e adorou o que encontrou por aqui. Olha, é a primeira vez que eu venho aqui. A minha filha me convidou e nós viemos, aí eu estou gostando muito daqui. Mas esse festival vai muito além do que se pode ver, e a família da Adelaide é a prova disso. Na casa dela, todo mundo sobrevive da pesca e da produção da torta e de outras delícias que vêm do mar. Um trabalho que começa bem antes desse resultado final. Primeiro pescar, né? Depois de cozinhar, depois de desfiar, depois disso aí, ver o processo de sururu, da ostra, do camarão. Então, é uma série de processos, um atrás do outro, até chegar a torta e o bobol do camarão. Eu fico muito satisfeita de poder estar ajudando meu esposo, ajudar a cuidar da minha família com o meu trabalho. Neste ano, eles participam do festival pela quarta vez. Vendem tortas, ostras, mas também vendem amor e companheirismo. O principal para nós é agradar o turista, né? Então, a gente faz de tudo para agradar ele. Espera que ele também possa vir ajudar a gente a participar do festival direto, né? Então, eu convido a todos que venham. E o cliente chega e, claro, aprova o produto. Aqui nós pedimos uma com camarão e outra sem camarão. Todos os dois, muito bom. E a queca de banana é uma delícia. Viu bem a família toda? Muito bom, muito bom. E em seus 467 anos, a querida Vitorinha esbanja cada vez mais beleza. Muito prazer, essa aqui é a Ilha das Caieiras. Um cenário paradisíago que se tornou também um dos pontos mais importantes da culinária capixaba. É a tradição traduzida no tempero, no fruto colhido do que o ambiente tem para oferecer. Vem do sorriso de quem tem orgulho de ser capixaba, da alegria de poder contar com um cenário desse para comemorar mais um aniversário. Vem do sorriso de aprender. Legenda Adriana Zanotto